Olá, aqui é a Chef Susan Marta do blog Amor Pela Comida e neste vídeo você vai aprender como preparar o leite de amêndoas caseiro que é naturalmente sem lactose. Este leite não contém conservantes, aromatizantes, estabilizantes ou açúcar. É perfeito para você que busca uma alimentação mais saudável ou tem restrições ao leite de vaca. Para fazer o leite de amêndoas caseiro, você precisa começar a receita no dia anterior. Coloque uma xícara de amêndoas cruas sem sal em uma bacia pequena e cubra com os dois dedos de água em temperatura ambiente. Mantenha as amêndoas de molho na geladeira até o dia seguinte. No dia seguinte você vai perceber que as amêndoas hidrataram e estão bem mais gordinhas. Agora é só descartar a água que as amêndoas ficaram de molho utilizando uma peneira. Eu sempre gosto de lavar as amêndoas em água corrente para garantir que lavei fora todas as impurezas. Transfira as amêndoas hidratadas para o liquidificador. Se possível, use sempre um liquidificador com copo de vidro. Cubra com 4 xícaras de água quente. A água quente ajuda a extrair a gordura das amêndoas para o leite. E depois adicione também uma pitada de sal para realçar os sabores do leite. Agora é só bater bem por uns 2 ou 3 minutos até liquidificar bem as amêndoas. Se o seu copo do liquidificador for pequeno como o meu, você pode fazer em duas etapas. Aqui eu precisei tirar uma parte fora para conseguir bater bem, pois estava quase transbordando e o liquidificador não estava batendo direito as amêndoas. O ponto correto é quando você observa a consistência do leite e não enxerga mais pedaços grandes de amêndoas. Agora é só coar o leite em uma peneira bem fina, em um pano de prato limpo ou então em um tecido voal. O voal é um tecido comum para fazer cortinas e você encontra com facilidade em lojas de tecido. É só torcer bem o tecido para extrair o máximo possível do leite de amêndoas. Lembre-se que se estiver muito quente, você pode esfriar um pouco para extrair o leite depois. O resíduo do leite de amêndoas deve ficar bem seco e não deve ser desperdiçado. Aqui no canal eu já ensinei como utilizar o resíduo do leite vegetal para fazer um bolinho de baunilha com gotas de chocolate, uma panqueca salgada saudável e super nutritiva e também um biscoito delicioso. Nesta receita usei o resíduo do leite de amendoim, mas você pode usar o resíduo do leite de amêndoas sem problema algum. Se quiser aprender estas receitas com o resíduo do leite vegetal e também como preparar o leite de amendoim e o leite de aveia caseiro, você pode conferir os links aqui abaixo no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Use o leite de amêndoas como você usaria o leite de vaca, para tomar com café, para fazer vitaminas, bolos, sobremesas, molhos ou onde você preferir. Você também pode congelar o leite de amêndoas para ir consumindo aos poucos. Basta colocar em vidros limpos de conserva reciclados, lembrando sempre de deixar pelo menos uns dois dedos de distância entre o líquido e a tampa. Confira mais dicas de conservação e armazenamento no post do blog. Lá no blog eu sempre dou dicas extras e você pode conferir as receitas relacionadas. O link para esta receita está no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado desta receita de leite de amêndoas caseiro sem lactose e que você faça ele em breve na sua casa. Lembre-se de compartilhar este vídeo com um amigo, com uma amiga que é intolerante à lactose e também de deixar seu comentário aqui abaixo no vídeo. Eu adoro saber a sua opinião sobre esta receita. Tchau! Tchau!